Música E minha gente, como é que é? É! Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, ou sempre siga Pessoal, um canal novo, um canal que vai trazer muita coisa Hoje é segunda-feira aqui na Suíça, amanhã vamos de viagem para a Tailândia, muitos de vocês já sabem Vamos viajar a primeira vez pelo Emirates, nunca viajo em Emirates Espero bem que seja uma companhia brutal, porque soube dizer é das melhorzinhas, top 5 Pessoal, vai ser uma cena diferente, vamos curtir aí à brava, vamos apanhar um bocado de sol Estou a precisar, estou um bocado pálido Estou a utilizar uma GoPro 7, como vocês já sabem Microfone externo, acho que esta câmera já tem um microfone muito fixe Mas eu prefiro o microfone externo, porque é sempre outra qualidade Por isso vocês estão a vir esse cabo por aí para o meio Mas acho que é a melhor opção assim Quando eu fui para a Indonésia, para a Bali, viajei pela Qatar, acho que foi Para mim foi uma companhia top No meio da noite tive comida, tive um pequeno almoço, tive aquelas travesseiras que se põem aqui na cabeça Cenas para pôr nos olhos para dormir um bocado Sempre quis ir à Tailândia, já fui à Indonésia, mais ou menos parecido Mas a Tailândia vai ser, vou fazer muita coisa que vocês vão ficar aí a bater mal das carochas Vocês não estão a imaginar bem estas coisas Vamos sair daqui Como já vos disse, às 9h40 da noite Vou chegar a Poquena Tailândia só às 8h da noite do outro dia a seguir Ou seja, vai ser quase 24h Para vocês estão a imaginar, não é 24h de avião, não A diferença de fuso horário vai ser de avião, são mais ou menos 13h Mas vou fazer uma troca para o meio, ou seja, são 6h30 até o Dubai E do Dubai são mais 6h30, é cerca de 13h e tal, vamos dizer 14h, arredondando Pessoal, vai ser uma experiência única, vai ser uma cena brutal Espero que vocês estejam a gostar Fiquem aí desse lado, já disse, deixem aquele likezão, subscriçãozinha marota Se vocês quiserem fazer alguma pergunta de o que é que eu... Alguma coisa que eu vá fazer na Tailândia, alguma coisa que vocês querem que eu faça lá na Tailândia Deixem aí nos comentários Eu não sei como é que vai ser a internet lá Eu vou ter internet, mas eu não sei se aquilo funciona rápido ou devagar Vamos tentar manter um vídeo de 3 em 3 dias Não sei como é que vai ser a internet, não faço mesmo a mínima ideia Mas um gajo vai dar a volta por cima e carregarem vídeos para vocês Para vocês ficarem a curtir Partilhem com os vossos amigos E agora vou-vos deixar aí um vídeo do que é que eu vou levar para lá Não vamos precisar de grande coisa, vamos precisar nos calçõezinhos, umas t-shirtzitas, umas cabeadas e siga Apanhar-se 30 graus Ai Jesus, já estou a imaginar Pessoal, fiquem bem e já sabem, sempre siga Zecas, como eu vos disse, o que é que vai haver aqui? Temos aqui uns calçõezinhos, 2 pares de calçõezinhos, 3 pares de calças Boxers com fartura Temos aqui, o que é que eu tenho aqui? Meias, um par de sapatilhas também para levar Vou levar outras nos pés para lá Que é uma camisolinha cabeada, uma erota da SICSILC, como toda a gente sabe Uma camisolinha cabeada da... que veio das Canárias, com privado super-homem E como toda a gente sabe, pessoal, eu não estou a fazer propaganda nenhuma, atenção Apenas eu gosto muito do material da SICSILC Acho que o estilo está muito... Opa, identifica-se comigo Temos aqui, levámos as nossas camisolinhas da SICSILC, todas Calçõezinhos da SICSILC, uma mochilinha que vai ser para levar as coisas lá E estamos prontos Aqui vai ser esta mochila que vai comigo Que tem câmaras, tem os acessórios para a GoPro Eu vou só levar duas GoPros Eu vou deixar a terceira cá em casa Porque acho que não vale a pena estar a levar tanta GoPro Porque não vou dar uso delas A outra que vai ficar em casa é uma GoPro antiga Também não tem 4K E eu estava a pensar, queria filmar sempre em 7K Em 4K, desculpem O que eu ia dizer? Como eu vos disse, esta GoPro é uma GoPro 7 Eu agora estou a filmar sem microfone Eu acho que o microfone também está muito bom Porque, como eu vos disse, o microfone é muito grande E, opá, não dá jeito nenhum andar com o microfone atrás Se for para andar com um pau de selfie, eu sim, está tudo Mas para filmar assim, em primeira pessoa, acho que não vale a pena Pocinho bom não, até me esqueci Tenho aqui um casaquinho, veio um casaquinho também lá para o meio Mas acho que eu não vou precisar, porque com 30 graus lá Acho que está top Mas pronto, pessoal, é isto E falta o meu NSSR, que hoje não é domingo Terça-feira pego, penho tudo cá adiante Pastas de dentes, escovas de dentes, tudo E pronto Certeza que vai aparecer agora já assim na terça-feira, assim muito rápido Vês, lá estamos, terça-feira Está aqui na Suíça Uma giada do caraço Estão 4 graus Vamos agora arrancar para Genebra Olhem só para este tempo Já está há 3 semanas assim Sem chover, sem nada Vamos para a tartaruguinha de inverno Na garagem Este aqui vai conosco até Genebra, até o aeroporto Fica lá a descansar 2 semanas e depois Espero bem ao vir para cima Numa bené porque estou com pneus de verão Senão não vou subir Esta é a minha vista Minha paisagem Espero que vocês estejam a curtir Zécas Espera aí, deixa-me só cortar aqui o som do rádio Senão vou ter já bloqueio do YouTube Olha, está ela cheia de medo Nossa Senhora Zéas, vamos agora para o aeroporto 2 horas e meia de minha casa até o aeroporto São por volta de 250km Mais ou menos isso Mais coisa, menos coisa E tu? Eu aqui Tu estás a rir porquê? Porque estou com sono Estás com sono? Pronto, eu não tenho sono nenhum Estás ansiosa? Calma Esta vai sair de casa a primeira vez A primeira vez que vai sair para o Cô de Ajudas São 14 horas de avião E ela está aqui que está E depois diz que é sono É sono, olha É o sono Zéas, o que é que eu queria fazer? Ela estava a dormir E eu ia dar aquela travadinha Aquela travadinha e Eu até ia saltar Só que de repente ela acordou Olha, pronto Também para o Cô de Ajuda Não, também ia ouvir a câmera Se calhar a fazer o pipipi E pronto Filhos Uma coisa Um gajo Estávamos um bocadinho Iamos um bocadinho mais cedo Fogamos na autoestrada O que é que a mulher via? E um atlete E podíamos ir ao atlete, amor Um gajo bem mais cedo O que é que tenho de ir fazer? Vamos ter que ir para o atlete Vamos ter que ir para o aeroporto Mulheres Todas iguais É isso Eu de câmera na mão a falar para vocês Eu ainda não estou muito habituado O pessoal está a olhar para mim Mas pronto, pessoal É assim a vida Já estávamos no aeroporto Pessoal Ó Palinha e ali vai E deixámos aqui o bicho 2 semanas a dormir Ó Opa Comisenta E vamos nós Estou toda contenta Nunca saio de casa Primeira vez que saio Um sítio assim no eixo São 14 horas de avião Pessoal Estamos a falar de 14 horas de avião Deixámos aqui o carro neste parque Porque É um parque É o mais brazinho que há aqui Chama-se o parque Parque 51 É um parque de longa Duração Vou deixar aqui 2 semanas Fico-me por 220 francos Talvez Os 220 francos não é nada Se não estivesse aqui Na convóia Espero bem que a qualidade do som esteja fixe E vamos para o aeroporto Diga! Primeira vez que venho a Genebra Apanhar um avião tão grande A última vez fui para Zurique Porque em Zurique tem Ou seja, tem a parte dos aviões mais pequenos E depois vocês têm que apanhar um Um comboio Um comboio não tem condutor Aquilo é tudo automático Vocês entram no comboiozinho Comboio fecho E levam-nos Para aí 3 minutos assim Para a parte dos aviões grandes Aqui que eu conheço Pá! Sei que é aqueles aviões pequeninos de EasyJet Não conheço assim Não tenho conhecimento de uma outra pista maior Aquela torrezinha onde andam eles, né? O que interessa É que eu se calhar vim para este aeroporto E eles vão chegar Não! Nem enganou-se! Vai ser para Zurique! E eu pronto! Olha! Fica que não sou isso a passar a reira! Também dá! Não! Mas aqui penso Nós vamos ir às 9h40 Se calhar até mesmo por causa disso Acabam os aviões pequenos Se calhar a uma certa hora E nós apanhámos Começam a andar os grandes Não faço ideia Sei que as pistas são pequenas Acho que são pequenas para andar esses aviões Mas já Deve ser assim Eles é que mandam Eu não sei nada disto Estou aqui é para apanhar o avião para ir de férias O resto É treta Como vos disse Nós aviões às 9h40 E olhem só Não sei se vocês vão conseguir ver Temos aqui as portas até às 9h40 Ou seja 9h40 não 9h40 não 9h40 Ou seja, vamos ter que esperar Opa! Vamos lá para cima Para o Starbucks Vou ver um cafezinho Daqueles marotes Estamos agora aqui Vamos ver aquele Aquele lá Tem maquiado maroto Esta só se rir Se olha para mim Só se quer rir Com aqueles óculos Parece ser lá o que é Mas pronto Chegamos aqui ao Starbucks Ainda temos mais 4h de espera Aqui no aeroporto O que é que vamos a ver? O maquiado assim Daqueles Não é? O Zé Tem que ser Porque senão o que é que vais fazer? E o melhor Quem é saber Estava agora aqui Liguei a GoPro E apareceu-me aqui Na coisinha da bateria Que a câmera estava a carregar O que é que eu tenho ligado Em vez da câmera É um microfone Ou seja Um microfone está a carregar uma câmera Isto é assim As novas tecnologias Vocês nem sonham Como é que isto anda? Um microfone a carregar uma câmera Pois é Pois é Pessoal Já estou a apanhar alguém do Zeca Ainda agora cheguei Mas pronto Continuem aí desse lado Para continuar a ver aqui Aqui o Zeca Eu escolhi aqui Cristiano Mas era para escrever Zeca Mas pronto Bem agora vamos fazer o check-in Da Emirados Emirates Seja o que lhe quiserem chamar Está um bocado do pessoal Mas Tranquilo Hã? O que é que é que tudo corra bem? Isso é que interessa? Que legal é esta Sempre siga Eu já fiz o check-in online Mas agora vamos entregar as bagagens Está aqui Assim ó As anas de check-in Vamos entregar as malinhas, as marotas E opa Viemos com antecedência Que da última vez eu tive problemas E assim só uma coisa correr mal Temos tempo que chega Já lavámos as malas Já está tudo pronto Agora é só esta das costas A que leva a mala muito grande Vai! Já está pronto Agora é esperar para as 9h40 Ou seja, as portas fecham nas 8h30 9h40 arrancámos E nos bilhetes ainda não diz as horas que chegámos lá Mas são 6h40 neste primeiro avião Chegámos ao Dubai e uma coisa mesmo top E eles mandam as malas diretamente do Dubai E mandam as malas diretamente para Phuket Ou seja, não tenho que ir buscar as malas Menos trabalho aqui para o homem Já sabias que eu ia carregar a minha e a dela Claro Homem que é homem Tenho que carregar tudo E eu não sei o que é que se passa Neste aeroporto de Genebra Veja, apanha aquelas eletricidades táticas E não dá para vocês ouvirem A cada fisgada Não tenho noção Normalmente vou começar a trazer reviews de carros Mas neste momento Ou seja, agora vamos trazer um review de um avião Fiquem atentos desse lado E já sabem Continua a dizer Likezão Comentários marotos E sempre sigam Opa Pessoal Já passamos o controle Vamos agora para a porta do avião Eu vou passar no controle Tinha mais baterias com Tesla Não tem noção Baterias da GoPro 4 baterias da GoPro A câmera com baterias extras Computadores Mais baterias Vamos agora apanhar um Um buzito Um buzito E eu aqui na Suíça De camisola Vamos apanhar o buzito para a outra parte onde está o avião Chegou? Chegou? Chegou Está com medo E pronto Pessoal Vamos agora para a outra parte A primeira vez de... Autocarro Ah foi isso Não sabia? Um carro estará a andar para a outra parte É se eu me siga Olhem só o tamanho disto Mostraram a foto aqui os dois Sim Olhem só esta turbina Acho que é duas vezes mais o DaisyJet Muito, muito top Zés Eu preciso abrir uma coisa destas Olhem só Aqui Aquela classezinha Aquela classezinha de... Exocutivo Não sei o que era para mim mas... Uma passagem dessas naquele lugar são a volta de 3.800 euros Não é para mim Já estamos dentro do avião Pessoal Sentindo o posto Vamos mandar aquela pinta Vocês não têm atenção na pinta deste avião? Sim tudo aqui Um avião da Emirates 700 300ER Que pinta Parece uma casa Olhem só Que pinta Olha vou te mostrar Elas são tão bonitas Vamos mais a explorar aqui O nosso iPad Elas são tão bonitas Antes de mais não percebo os chines Opa, bota a morar E agora Português Temos aqui um iPad Para vocês verem O tamanho de uma mão Gigante Duas vezes a mão De lado Muito top Vamos lá Português já tinha posto Entretenimento O que é que há aqui? Temos filmes, programas de TV Música A ICB Que não faço a mínima ideia O que é que é Rádio Jogos Vamos lá ver o que é que é isto Jogos Daqui o caso vamos a jogar Mais, o que é que há mais? Informações Temos aqui informação de voo Pessoal Brutal Tudo Onde é que o avião está? Ou seja Neste momento não está Neste momento está aqui Ali está a parcena do vai Ou seja, onde ele vai? Pessoal Brutal Informação toda Do avião A velocidade do avião Nível de exterior Nível de temperatura de exterior Brutal Afinal a mínima Estava-me dizer que era 6 horas e meia Afinal são 5 horas e 44 Até nem está muito mal Brutal Vamos chegar às 5 da manhã Entretanto Pessoal Casarão-nos um menuzinho Daquilo Ninguém me pinta este avião Eu paguei para este avião Enfim 600 e poucos reais Valeu a pena Para já está a valer a pena o dinheiro Só por causa deste iPad Eu não gosto muito do iPad Mas por viste Isto aqui dá 5 estrelas Menuzinho O que é que vamos ter agora? Colas, águas e assim Temos que a fecha Já Não é só um dom A partir de pinta de paus Pois não Não é preciso Porque um gajo Não vai ter com o amor Por isso não podemos estar aí A preenhar já a boia Depois vamos ter o jantar O jantar vai ser Uma salada Não tem um de frango Não tem um de frango Não tem um de cena de bife Vocês escolhem qual é que querem Fica-se Olha uma pinta de frango Viste? Uns fones Trazem fones Um gajo para levar isto embora Se quiser Cobertores Travesseiras Que eu já não sei na candaminho Aqui peloas vezes não vem ninguém O gajo vai ficar mais tranquilo Hã? 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 Está dando nervosinho Nervosinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Mas olha só vale a pena vir para esta companhia A pinta muito Muito bem Elas a tirar fotos para o Instagram Pô! Isso é uma pinta Olha o que eu vim descobrir aqui Vejam só Vejam só O nosso voo de hoje Como vocês tinham visto a bocado Onde é que eu carreguei? Aqui Olha só a pinta Um gajo consegue ir à frente do avião Mais uma vez pessoal Vou ser um chato do caraças Vocês já sabem Como é que é Deixar aquele likezão A subscrição marota E deixem aí nos comentários A dizer o que vocês estão achando este vídeo Se calhar está a ser um bocado seca Porque eu não estou a falar muito E não sei o quê Mas pessoal Daqui a pouco tempo estamos na Tailândia Vamos a trazer aí vídeos Novos, cheios de atividade E... Siga Tentando passar duas horitas Deve vir a comida Que é bom que vai mexer O bando duro Que eu já estou cheio de fome Vocês até vão ficar a batemada Vem só Eu reservei Ou seja Agora fiz a receita Fiz uma encomenda De... Para experimentar Uma comida Com... Com poucas calorias Ou seja Olhem só o que é que veio Uma saladinha com frango Um bocadinho, não? Uma saladinha de fruta Até pãozinhos d'água Olha a pinta desta merda Até me fazem falar mal Um arrozinho com frango Comida quente Um pãozinho Que supostamente era aquele pãozinho Com poucas calorias E viava para ir roubar, não é? Pessoal, bolechinhas Vejam só Até uma vez é um vegano bem Que pinta, fiz Ficam poucos Olha Mas ela manda ver um salvinho de laranja Que é um salvinho de maçá São... Agora na Suíça São... 2h23 Podem pegar 2h23 Ainda nos falta 3h30 Estamos agora a passar Istambul E eu já estou a ficar todo rote O que interessa É que daqui a 3h30 Chegamos onde vai Mais de 4h À espera 4h30 Já nem sei E... Eu já estou a ficar todo cansadinho Ainda tenho mais 6h30 E aí... Estive aqui a editar o... O videozito E acho que vai ficar por aqui Porque aqui ó O pessoal já só quer ir a dormir Ó Uma escuridão aqui adiante E eu acho que também O Zeca aqui O Zeca vai começar a dormir agora também pessoal Estão a acompanhar aqui o canal Querem agora vir aqui na Tailândia? Vou ficar aqui Vou ficar por aqui agora A partir daqui para a frente vai ser Já o segundo vlog Vai ser Vai ser Eu já aterrar no Dubai E arrancar depois do Dubai para Phuket E a partir daí é sempre sim Pessoal Fiquem bem Compartilhar aí Já sabem Um grande abraço